Hora de Nossa Senhora das Maravilhas por aqui e eu vou dizer pra vocês assim, ó o final do ano está batendo na nossa porta o verão também já tá aí e o que a gente quer? vestidos, vestidos fresquinhos super estilosos e a Ângela nos surpreendeu com os vestidos dessa semana, gente porque está um mais lindo do que o outro Bom, nós vamos começar por este aqui que é um Amíssima que é um vestido chiquérrimo num verde oliva todo ele com renda ele tem essa proposta assim mais artesanal super chique gente, esse vestido fica maravilhoso no corpo tá? então, um Amíssima pra começar bem bom, este aqui é um outro que veste muito, mas muito bem ele vem com essa faixinha esse vestido aqui, ele tem uma estampa incrível com cores incríveis e é um vestido que tu usa desde uma rasteirinha até um... pra ir num casamento de dia que ele fica lindo de morrer então, é um excelente investimento é um vestido que se usa bem muito nesse período um outro é este aqui que eu achei ele incrível simplesmente incrível ele é um vestido mais solto, tá? com as costas de fora ele tem esse detalhe do tassel e essa estampa maravilhosa com duas fendas laterais que é a cara do verão, né? se existe peça mais chique que essa eu desconheço bom, pra quem está pensando ainda em festas essa aqui é uma aposta, assim, ó maravilhosa com essa mistura de estampas com esse print animal com esse azul profundo e eu vou mostrar uma coisa pra vocês esse vestido aqui, ó ele entra em qualquer tamanho por quê? porque ele é assim, ó, gente ele é assim e essa parte de trás ela vem pra gente regular a cintura então, ele fica assim, ó é uma peça maravilhosa pra gente aproveitar até pra quando tiver um evento porque vale muito a pena até porque a gente sabe que num brechó como a Nossa Senhora das Maravilhas a gente encontra peças com marcas maravilhosas e preço de brechó e o que que vocês me dizem deste aqui? não pra quem me conhece sabe que eu amo um print animal e esse aqui eu achei maravilhoso e eu colocaria ele direto, ó com essa clutch aqui maravilhosa também chiquérrima olhem que coisa mais linda esse vestido e não para aí, gente olhem esse aqui pra final de ano esse aqui a gente pode passar na praia em qualquer lugar porque ele pra um final de ano ele é perfeito ele é um vestido que não marca então ele tem esse recorte bem abaixo do busto que favorece muito todo em renda e todo com a renda rebordada em prata maravilhoso eu deixei pro final este aqui que eu vou passar ele aqui pra frente que eu vou dizer pra vocês eu arrisco dizer pra vocês que esse vestido aqui é um dos vestidos mais lindos que eu já vi nos últimos tempos essa estampa aqui maravilhosa ele tem bolsinhos na lateral e olhem o que é esse vestido esse vestido aqui é digno do red carpet né é uma pena eu queria ter uma festa pra poder ir com ele porque ele é maravilhoso essas aqui são as peças da Nossa Senhora das Maravilhas pra essa semana mas Angela, ó arrasou a Nossa Senhora das Maravilhas que fica na 24 de outubro bem em frente ao Banco Santander na galeria Champs-Elysée e aí Obrigado.